E aí, Capão! Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu me conheci Naquela noite fria E em seus braços meus problemas exerci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei dos seus carinhos Foi mais um dia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou te dar você nesse lugar Eu vou levar você para ficar com mim E não me interessa o que os soldos vão pensar Eu vou te dar você desse lugar Eu vou levar você para ficar com mim E não me interessa o que os soldos vão pensar Eu sei que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai ficar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero que você tem medo de não dar certo Pois quando o amor existe Pois quando o amor existe Pois quando o amor existe Não existe Eu vou levar você para ficar com mim E não me interessa o que os soldos vão pensar Eita pá Seu Paulo da Grota Beto Brito Vambora E não me interessa o que eu posso me arrepender Duas taças brincando Ai, o amor desfecho Duas violas doitando E a saudade desse Grande amor Os meus olhos buscando Os teus olhos rodem luz E se fez tão pequeno Diante desse sonhador É que agora, amor Me lembrei Que eu sempre espirte Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também que infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me suprimei Você quem foi E quem ficou Foi eu Fomos cúmplices Fomos cúmplices Até minha vida Já não doenta mais Fomos cúmplices 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 Virar gravações JR Estúdio Fomos cúmplices 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 Ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Que eu não quero que ela note Em mim toda tristeza Saca mais uma catapa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para Não ver Outro homem em meu lugar Eita, Paulo Seu Paulo da Grota Rode créditos Garçom, que olhe pelo espelho E a doma de vermelho Que vai se levantar Lode que a toqueça fica no inferno Quando ela sai para dançar Essa doma já me pertenceu E o culpado foi ele Da separação Hoje, choro de ciúme Surmes até do perfume Que ela deixa no salão Hoje, choro de ciúme Surmes até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Em mim toda tristeza Eu não quero que ela note Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu oro da vida o jogo Nosso amor Tá aqui no teatro Apaga a chuva Me deixa virar galá O tempo Apaga o fogo Porque você não olha No meu sol O seu beijo Já tô tremendo sabor Os seus carinhos Não me faz dormir Me chega quando a gente Faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comiu Não vê a vela E liga o som E diz que não tem nada bom Que satisfação é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa Que eu existo Em 92 Casou comigo Pode Existe explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodados É que se mude Você que vai tomar A decisão Decida Se vai embora Ou ficar comigo Que vai me respeitar Como marido E desse jeito E desse jeito ou não Estou Pago entrando Me diz que não tem nada bom Precita Seu João Ribeiro Seu João Ribeiro Dona Ribeiro Seu João Ribeiro Não tem mesmo sabor Seu João Ribeiro Seu João Ribeiro Seu João Ribeiro Decida 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 Se vai embora Ou ficar Comigo Se vai me respeitar Como marido Seu João Ribeiro E desse jeito E desse jeito ou não Estou Pago entrando Decida Que vale de uma vez Esse delírio Talvez você precise Usar o rio Pra fazer o pão Beto Brito Rapaz, o Beto tá Com a gota aí, viu? Beto Brito João Ribeiro Danda Ribeiro Paulo da Grota Santa Fé Rony Crédito Caboclo Tamo juntos Pra perceber o gordo Gravando tudo Tiaguinho da Lourde Irã, gravações E ainda Te amo Ei, papai J.R. Sul N.C. Gravações Você pode ver Mirar no mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Santíssimo Paulo da Grota Não entende Como te perder Tenho a sensação De saber bem Uma cena louca Que um filme de terror Sinto que também Que está soplendo Talvez uma saudade Ou mesmo De amor Eu duvido Eu duvido É assim Eita, papai Você da curtida É o mais romântico do Brasil Gravando tudo ao vivo Tiaguinho da Lourde Você pode ter vida no mundo E não vai achar E não vai achar Ninguém melhor que eu Toda a santa De conta a cabeça Só me entende Como te perder Tenho a sensação Tenho a sensação De saber bem Uma cena louca E um filme de terror Sinto que também Que está soplendo A mesma saudade O mesmo mal De amor Eu duvido Eu duvido Que você não me engana Eu duvido No calor Nessa cama Eu duvido Que em seus olhos Não se amar Por fim Acredito A paixão não morreu Acredito Teu desejo Sou eu Acredito Toda briga De amor Que é assim Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só quer, me malta de paixão. Meus amigos de bar, é hora de ir, Não dá pra ficar, quer não me desculpar, Eu tenho que sair. Meu amor já ligou, do meu celular, E ela está com saudade, Correndo de vontade, querendo me amar. Suspenda essa inteira, por favor, Eu vou tomar duas doses de amor, Se meu amor me chama, lá vou eu, Em bebida de amor, cai nos braços dele. O nosso caso é pura emoção, Amor que foi de pé, no coração, Seu corpo tem calor, em mim ao pé, Seu ser jovem qualquer, me malta de paixão. Eita pá, Rony Créditos, China acabou. Eita pá, Rony Créditos, China acabou. Eita pá, Rony Créditos, China acabou. Uma noite de sonho, é sair, Procurando emoções diferentes, E depois de algum tempo, Parei. Assim vou, Teresta. Doente de amor, Procurando remédio na vida noturna, E uma flor da noite, Em uma boa, Aqui na zona azul. A dor do amor, É do novo amor, Que a gente curar. Fui curar a dor, Nesse mal de amor, Na boa, E quando a luz, Fez organizando, Parando a aurora, Os integrandes, Da vida noturna, Se foram dormir. E a dama da luz, E a dama da luz, Estava bonita, Também foi embora. Fecharam seus portos, Sozinha de novo, Tive que sair. Saí de quiser, Seu, Seu, Para onde vou, Muito vagamente, Me lembro que estou, Tenho a voar, Aqui na zona azul. Eu bebi demais, Mas não consigo, Essa aqui é a cara, Nos amigos da agrolação. A flor da noite, Da boa de azul. Todo remédio, Da vida noturna, E a flor da luz, Em uma boate, Aqui na zona azul. A dor do amor, É o novo amor, Que a gente curar. Fui curar a dor, Desse mal de amor, Na boate azul. E quando a noite, Vem se agonizando, Parando a aurora, Os integrantes, Da vida noturna, Se foram dormir. E a dama da noite, Estava comigo, Também foi embora. Fecharam suas portas, Sozinha de novo, Tive que sair. Saí de que ser, Seu museu, Para onde vou, Muito vagamente, Me lembro que estou, Em uma boate, Aqui na zona azul. Eu bebi demais, Mas não consigo, Lembrar sequer, Qual é o nome, A flor da noite, Na boate azul. E da pau, A servo, Serença. Oh, Jesus, Vem! Vamos lá! O ritmo da seressa, É que mal, Alto e voo! Ei, E da pau! Oh, Brasil! Só você não vê, Pense que não sabe, Que eu estou sofrendo, Por causa de você, Sonhos que não vêem, Os e da cidade, Que eu me sinto só, Oh, 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 Por causa de você, Eu te quero tanto, Tanto que nem sei dizer, Que a felicidade pra mim, É nunca perder você, Peço por uma estrela, Pra te convencer, Que eu não sou ninguém sem você, Que não há você sem mim, Só você não vê, Finge que não sabe, Finge que não sabe, Que eu estou sofrendo, Por causa de você, Sonhos que não vêem, Luzes da cidade, Que eu me sinto só, Oh, oh, Por causa de você, Eu te quero tanto, Tanto que nem sei dizer, Que a felicidade pra mim, É nunca perder você, Peço por uma estrela, Pra te convencer, Pra te convencer, Que eu não sou ninguém sem você, Que não há você sem mim, Que eu não sou ninguém sem você, Que não há você sem mim, Que eu não sou ninguém sem você, Que não há você sem mim, Você pode encontrar muitos amores, Você pode encontrar muitos amores, Que não há você sem mim, Que não há você sem mim, Que não há você sem mim, Você pode provar, Que não há você sem mim, Que não há você sem mim, Você pode provar, Que não há você sem mim, Que não há você sem mim, Mas sei que você vai encontrar de mim, Eu vou ficar guardado no seu coração, Na noite via a solidão, Dona me vai chamar teu nome, Eu vou ficar num verso triste de paixão, Em cada sol de verão, Toque no seu telefone, Você vai ver. Você pode provar o melhor de Deus, Mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um homem te procurar, Na hora você pode sempre negar, Mas anda em me esquecer, E mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, Na noite via a solidão, Dona me vai chamar teu nome, Eu vou ficar num verso triste de paixão, Em cada sol de verão, No toque do seu telefone, Você vai ver. Eu vou ficar num verso triste de paixão, Em cada sol de verão, Toque em mim seu telefone, você vai ver Eu hoje vou sair, vou buscar você, para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste, a solidão de quem não tem amor Cansei de ser no escargo do orgulho, agora vim buscar você pra mim John, espera você voltar pra mim Você não pode imaginar, meu sentimento Por que seu rosto não me sai, do pensamento Sei que você não vai voltar, já cansei de tanto esperar Agora vou sair, vou buscar você de novo para mim Vem me amar Reclama os corações Apaixonar É de moral Corrido da seressa Pra você se apaixonar E o nome dele é Você não pode imaginar, meu sentimento Por que seu rosto não me sai, do pensamento Sei que você não vai voltar, já cansei de tanto esperar Agora vou sair Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Para mim Para mim Para mim